É que infelizmente os caras gostam mais de velocidade Os caras tem um acerto abuso Eu não acho legal assim de você estar postando a gravação Salve aí Olá pessoal, esse aqui é o Fabex aqui, ele está visitando meu canal É rapaziada, beleza Vamos na omissão aqui, hoje levando para o Correio É, vou fazer uma reclamação aí do Correio Porque a coisa está feia Eles não estão entregando Não mesmo, já fiz várias compras É que sou eu que tenho que filmar E além de tudo, além de eu saio de pagar a frete A gente paga a frete duas vezes Que a gente vai Eu já fui três vezes com essa Então você é mais caro ainda Os caras vivem como é dinheiro da gente Fala que vai entregar, não entrega E essa é a missão, é pegar o momento de transporte Carro, bicicleta ou se tiver um tênis bom para andar de a pé daqui até lá É, e em uma hora eles não entregam, você tem que buscar em Santo André E atravessar a cidade para outra cidade para fazer a... E ainda reclamam que a mercadoria é tanta que o nosso piso aqui que é onde esborda Não tem espaço Os caras têm dinheiro para colocar até um drop-on em três andares Nossa, olha que é pouco Não quer nada Não quer nada Não é um bando de miserável Só quer pegar o nosso dinheiro dos fretes E não é barato não, né? Dezoito conto para cima Depende da situação aí Eu estou com outra situação lá Mas eu comprei com um amigo meu uma impressora Ela está nas lojas americanas, né? Aí hoje eu olhei lá para ele Até mandei no zap lá para dar uma olhada E está vindo do Rio de Janeiro Falei, bom, espero que chegue a prova até Santo André Porque chegava para o centro de São Paulo aí Falei, o quê? Hoje eu consultei e está vindo do Rio, Xan Na hora que eu vi a mercadoria eu falei Caramba, Rio de Janeiro, velho Caralho, não Aplicator, viu? Isso aí Mas vamos fazer essa missão Ainda tem uns 90 conto da multa, né? Vai correr para você Se você poder abusar, o frete vai ficar mais caro ainda, né? Visite em Santo André e ganhe uma multa Visite em Mauá e ganhe outra Eu falo para os caras Eu falo, vem para Santo André É que você tem que tomar cuidado Você fica famoso Tem que ir para parar Você tem que tirar foto É câmera para tudo que é lado Para pegar você no radar aí Na verdade, esse negócio de multa aí Eu até acho Eu não acho que é errado Eu acho que a pessoa tem que respeitar O limite pela cidade, né? Para a nossa própria segurança E para a segurança dos outros também, né? Porque você te bate e mata os outros também É, para ter uma ideia Aconteceu um fato agora domingo Era 4 e pouco da tarde Eu tinha fechado já o serviço lá antes da 1 O cara veio sentindo o centro Aí de frente de carreira da noite Ele perdeu o controle do veículo E estava mais de 120 por hora Aí pegou uma menina Um rapaz De frente da escolinha ali Aí saiu de lá com tudo Pô linchado O pessoal quase matou ele Aí, lógico, né? Perdeu a carta Na condicionada caminhando, né? Só foram os acidentes Foi sorte Foi sorte E aí E aí E aí Obrigado.